O número de brasileiros que viajam ao exterior tem crescido, mas como em toda viagem, antes de arrumar as malas, é preciso planejamento para que possíveis problemas sejam evitados. É o caso da contratação de seguro viagem. Jonas Souza conversou com uma advogada e especialista no setor de turismo, que traz orientações sobre serviços de saúde no exterior. Veja só. É isso mesmo, Simone. Hospedagem, alimentação, transporte, são várias as preocupações que temos ao viajar para o exterior. E saúde deve ser uma delas. Quem conversa comigo com orientações sobre o assunto é a advogada e professora do curso de turismo na PUC Minas, Luciana Teniense. Professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que estou à disposição para atendê-la. Para a gente começar, quais são os tipos de serviços de saúde disponíveis para o consumidor? Existem diferenças entre assistência e seguro saúde? Olha, essa diferença é quem faz são as próprias empresas que vendem esse serviço. Para nós, consumidores, que estamos adquirindo esse produto, diferença não há. Porque tanto nos falam assistência ao viajante, seguro de saúde, o que for, tudo está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, será nesta lei que nós vamos resguardá-la. Então, isso que interessa para o turista. E vale a pena contratar esses serviços? Eu acredito que sim. Não só pela tranquilidade que você vai, na hora que você viaja para o exterior, porque sabemos que você, se fazer uma consulta inesperada no exterior, seja odontológica ou médica, é caro. Então, vale a pena para você, imagina a dificuldade que você tem com língua, para saber qual é o melhor hospital, adequado para o que você necessita. Então, é uma boa opção, desde que seja com empresas com credibilidade no mercado. Quais são os principais cuidados que os consumidores devem ter antes de viajar, ao contratar esse tipo de serviço? Olha, a primeira é buscar isso que eu acabei de falar, uma empresa com credibilidade, não fique seduzido somente ao preço que aquela empresa está oferecendo. Busque com cautela para saber quais são os serviços incluídos e principalmente os não incluídos. Guarde o número do contrato, busque uma via deste contrato, observe com cautela a pólice, qual é o valor dos serviços. Se você é uma pessoa idosa, às vezes você precisa de um valor maior, um resguardo maior para te garantir, então você tem que ter essa cautela. Não só pelo preço, que você tem que ver um preço acessível, mas principalmente a credibilidade, guarde um contrato, outra coisa. A empresa, às vezes é interessante que ela tenha um atendimento 24 horas, um telefone de contato quando você está no exterior. Busque se resguardar da melhor maneira possível. Professora, caso haja algum problema, como negligência no atendimento ou erro médico, quem que o consumidor deve procurar? Olha, no exterior é muito difícil para ele amparar, buscar judicialmente. Isso não tira o direito dele de entrar para uma ação com essa empresa que ele contratou no Brasil. Então essa empresa, ela vincula a responsabilidade, porque no momento em que ela ofereceu aquele serviço, aquela disponibilidade daquela prestação de serviço, tem a obrigação de cumprir, de amparar esse consumidor. Então, em suma, observamos que essas empresas que falam que é seguradoras ou atendimento ao viagem aonde que for, ela tem uma responsabilidade solidária, porque ela responde daquele serviço do hospital inadequado. E também é interessante para o consumidor que ele se documente da melhor maneira possível, seja no exterior, mas também aqui no Brasil. Caso o consumidor precise de um serviço específico quando ele estiver lá fora, no exterior, esses seguros novamente cobrem ou não? Temos que ver o que está inserido na pólice. Por isso que tem que ter uma cautela. Agora, vamos a um caso. Acontece muito. A pessoa tem um ataque cardíaco e a empresa fala, ah, é um problema de saúde pré-existente. Não é. Às vezes o consumidor estava apto para viajar. E outra coisa, a empresa nem pediu, é o que acontece muito, na hora da contratação, para que mostrasse algum exame dele. Então, se a empresa não, em contrapartida, não pediu nada e o consumidor agiu de boa fé, ele tem esse direito. Existem outras opções para quem quer viajar e a saúde ser preservada no exterior? Olha, existe um acordo do Brasil que dá direito ao consumidor brasileiro ter acesso gratuito na sua rede pública, devidamente, que seja contribuinte do INSS. É interessante que você tenha esse acesso? É. Outra coisa que eu gostaria de falar é esses contratos de seguro de cartão de crédito. Cuidado, porque às vezes o consumidor, ele, ah, eu estou amparado pelo código da defesa do consumidor, eu estou amparado pelo seguro, pelo meu cartão de crédito. Mas você tem a pólice? Você tem o número do contrato? Você sabe o que está incluído ou não? Então, tem que ter essa cautela, porque viajar, todo mundo adora viajar, mas temos que pensar, não queremos, mas pode ter algum problema no exterior. E no exterior, o consumidor é vulnerável, ele fica muito mais à mercê da insegurança. Por isso que é interessante ele contratar aqui no Brasil, de uma empresa que está vinculada ao nosso código de defesa do consumidor, um amparo aí na questão da saúde. Então, professora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Para mais informações sobre serviços de saúde e outras dicas de viagem, acesse o site viajandodireito.com.br. Enquanto o Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, muitas empresas brasileiras, especialmente do setor de construção civil, têm contratado estrangeiros para suprir a falta de mão de obra no país. Eu entendo que são duas vertentes, a contratação da mão de obra estrangeira, a vinda de estrangeiros para trabalhar no país. Por um lado, eles trazem a bagagem, a experiência que eles adquiriram dentro da sua própria profissão, nos seus países de origem. E, por outro lado, isso pode causar um impacto na economia brasileira, na medida em que tira a oportunidade de um brasileiro atuar naquele mercado. Mas tem a questão da experiência. Talvez um estrangeiro, naquela determinada posição, seja mais qualificado do que um brasileiro. Então, na medida em que ele traz a bagagem dele, a experiência dele, e que isso é incorporado na nossa economia, por esse aspecto é bem positivo. Ele vem suprir uma carência do mercado brasileiro. Então, sob esse aspecto, a gente entende que ele não estaria tirando a oportunidade de um brasileiro na medida em que não existem profissionais com esse nível de especialização no país. Eu acho interessante a vinda desses profissionais, até mesmo como ocorreu com a abertura do mercado para o setor de automóveis, na época do Collor, ele fez uma crítica à indústria brasileira e abriu o mercado para a vinda de automóveis estrangeiros para cá. O que acontece? A indústria brasileira, naquela oportunidade, acabou se desenvolvendo. E hoje a gente tem carros tão bons quanto os do estrangeiro. Então, sob esse aspecto, eu acho que a vinda desses profissionais até eleva o nível da mão de obra brasileira na medida em que os brasileiros precisam também se qualificar para não perder o mercado de trabalho e se equiparar aos profissionais que estão vindo já com essa classificação. Confira agora os destaques culturais. É com você, Luiz! Oi, Simone, Jonas e telespectadores do Revista. O mês de novembro está chegando e com ele várias atrações culturais e nós reservamos destaques para você. Para começar, vamos falar de um projeto que pretende incentivar o teatro, a dança e o circo dentro do Estado. É o Sena Minas, que chega à sexta edição, abrindo cada vez mais espaço para artistas, grupos e companhias. O concurso deste ano vai contemplar projetos em três categorias. Manutenção e circulação cênica e aquisição de equipamentos e materiais. Além disso, uma das novidades é o aumento do número de propostas beneficiadas, que passou de 45 para 54. As inscrições terminam no dia 9 de dezembro e o edital completo você encontra no site cultura.mg.gov.br. Outras informações pelo telefone 3915 2660. Uma receita que leva ingredientes e temperos mineiros bem misturados com canções de João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Esse prato cheio nada mais é que o Quarto Diamantina Gourmet, festival de gastronomia e cultura, que tem como tema a homenagem à Bossa Nova. Ao todo, 11 restaurantes vão criar um cardápio especial que será servido durante o período do evento. Além disso, serão oferecidos oficinas e cursos sobre diferentes áreas da gastronomia. As inscrições acontecem a partir do dia 4 de novembro. Basta enviar uma mensagem para o e-mail que aparece no seu vídeo. Já para participar do festival, basta consultar os restaurantes que integram Diamantina Gourmet. Mais informações e a programação completa no endereço que aparece na sua tela. A alma brasileira, captada através de um cavaquinho, piano ou violão. Esse era o don do carioca Ernesto Nazaré. Criando canções de gêneros como samba, foxtrot e choro, ele deixou uma grande marca na história da música nacional. Desde o nascimento do artista, em 1863, já se passaram 150 anos. Mas a carreira e legado deixados por ele, continuam influenciando músicos de várias gerações. Para celebrar então a história dessa importante personalidade, o CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, promove neste mês de novembro uma programação musical especial aqui em Belo Horizonte. Até o dia 28, serão exibidas duas apresentações por semana, sempre às quartas e quintas-feiras. Os ingressos custam R$ 10. E quer saber mais sobre Ernesto Nazaré? Então não perca, na semana que vem, uma matéria especial aqui no Revista. Está imperdível, hein? Até lá! Obrigada, Luiz! E você, gostou do Revista de hoje? Participe conosco, mande o seu recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC-TV. Nós estamos esperando o seu comentário, hein? Até semana que vem! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho